Benoit, você começou, um dos grandes feitos aí, você começou a sua carreira em 1995 no Ministério da Economia e das Finanças na França. Como um engenheiro, e também ligado às finanças, à economia, chegou ao cargo máximo, ao CEO global de uma multinacional gigante como a Sangoban, com mais de 175 mil funcionários no mundo. Primeiramente, eu comecei como um trainee por um ano, como engenheiro de processamento. Antes de trabalhar, me dediquei à graduação por quatro anos. Então, eu voltei para a Sangoban em 1999, porque eu adorava as pessoas, o balcão de atendimento, os valores. Gostava tanto dos meus colegas que eu conquistei de diferentes setores, tanto na França quanto no exterior, de diferentes negócios. Então, eu tive sorte e também o privilégio de estar cercado de colegas fantásticos, que são super motivados, super apaixonados pela estratégia da Sangoban de sermos todos um só. A Sangoban, ela é uma empresa com impressionantes, mais de 300 anos de história. A gente recebe, já recebeu aqui no Show Business, vários CEOs que comandam, lideram empresas com 50 até 100 anos de história. Mas você lidera uma empresa que tem mais de 300 anos de história. Eu gostaria que você contasse um pouco dessa história de uma multinacional, Sangoban. Como é que começou tudo, Benoit? De fato, começamos há quase 360 anos, em 1665, na gestão de Luís XIV, e a primeira grande realização da Sangoban foi o Corredor dos Espelhos no Palácio de Versalhes. E penso que a força da Sangoban é a estabilidade e a inovação por mais de 300 anos, ano após ano, e a capacidade de ter se internacionalizado em meados do século XIX. Estamos agora em 75 países. Apenas no Brasil, já temos praticamente 90 anos de história. Começamos aqui em 1937. Somos extremamente orgulhosos desta história. Fomos capazes de nos reinventar em termos de linha de negócios, em termos de organização, em termos de números de países. Hoje, a Sangoban está próximo de 15 bilhões de euros em venda em 75 países. Temos nove outras linhas de produção, mais de 3 mil centros de distribuição e 60 mil colegas de centenas de nacionalidades. Esta é a força da Sangoban, ser internacional e local ao mesmo tempo. Em cada país onde estamos, somos administrados por equipes locais. O time brasileiro, no Brasil. O time argentino, na Argentina. O time polonês, na Polônia. Esta é a força da Sangoban para longevidade e sucesso por mais de 350 anos, de fato. Esta é a força da Sangoban para longevidade e sucesso por mais de 300 anos, de fato.